Para você se exibir no dia dos namorados, pode ser mais fácil do que estar sendo para esse fazão dourado aí. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou Danilo Júnior. Você é muito bem-vindo ao Copo, Talher e Conversa Afiada. E agora a gente vai falar aqui de uma coisa que todo mundo quer, que é impressionar no dia dos namorados. Claro, tem aquela pessoa que você gosta, você quer chamar atenção, você quer que ela fique impressionada e fique feliz com o que você fez por ela. Uma boa opção de fazer isso é na cozinha. Tem vários pratos que são bonitos, muito apresentáveis, que fazem assim super vista. Mas muitos deles são um pouco complicados de fazer. Mas esse, apesar de ser considerado um prato gourmet, ele é bem tranquilão de fazer. Que é o fundi de queijo. O engraçado do fundi de queijo é que, como muitos dos pratos europeus, ele não nasceu de uma maneira tão nobre assim. Afinal de contas, durante a Segunda Guerra Mundial, lá na Suíça, e é bem verdade que a Suíça não participou da guerra, ela ficou neutra, mas de qualquer maneira, as linhas de... as estradas estavam fechadas, as linhas de abastecimento estavam comprometidas. Então, muitos dos produtos que eles consomem, de que eles precisam, vinham principalmente da França, de outros lugares. Então, para não passar fome, eles tinham que improvisar um pouco. O que eles tinham lá? Queijo. Então, eles pegavam o resto dos queijos que eles tinham, derretiam com o vinho branco, que eles também tinham em abundância. Pão duro, aquele pão que sobrou, que já não dava mais para comer como pão mesmo, que estava muito velho, muito duro. Então, jogava naquela sopa cremosa de queijo e aquecia eles durante as noites frias. Só que agora, o tempo passou e o fundi de queijo virou uma iguaria gourmet. E é essa iguaria gourmet que você vai aprender a fazer para tirar a mó onda no dia dos namorados. Vamos começar aqui com uma garrafa de vinho branco. Uma garrafa da uva que você quiser, mas tem que ser branca. Vamos abrir essa garrafa que a gente vai usar aqui uma xícara de chá de vinho branco para jogar na nossa panelinha e derreter o nosso queijo. Vamos virar aqui mais ou menos uma xícara de chá, que é a quantidade certa para fazer essa receita. Bom, fundi como é um blend de queijos, você vai ter que usar pelo menos dois. Tem muita gente que faz aí com queijo estepe e queijo gruyère. Eu estou aqui usando o emmental e o gouda. Você pode botar mais do que dois, pode botar três, quatro, quantos você achar melhor. O importante é você usar esses queijos mais cremosos, mais macios. Não usa um queijo de salmoura, não. Esses tipo parmesão, granapadano aqui não vai ficar tão legal. Então, pega um desses, ou melhor, dois desses, mais cremosos. Eu aqui, como vocês estão vendo, estou usando o emmental e gouda. E aí rala 400 gramas de cada um dos dois. Você vai ralar 400 gramas, no meu caso, de emmental e 400 gramas de gouda. Vou ficar aí com um total de 800 gramas de queijo. Pronto, vou te pôr tudo aqui num prato só. Aqui eu tenho gouda, emmental mais clarinho do outro lado. E agora, tudo pronto, vou levar para o fogo. Antes de continuar, vamos pegar aqui uma colher de sopa de amido de milho. E dissolver aqui em uma xícarazinha de café, de conhaque ou de cachaça. Ou se não quiser usar destilado, pode fazer no próprio vinho branco mesmo. Pega mais uma xícara de café e de vinho branco e dissolve. Eu aqui estou dissolvendo em cachaça. O último passo aqui, antes de tocar fogo na panela, é pegar um dente de alho. Peguei aqui um dente bem grandão, vou cortar ele ao meio. E a parte cortada, a parte central, que é que tem mais aquela aguinha, né? Ou aquele suco de dentro do dente de alho. Eu vou esfregar no fundo e nas laterais dessa panela aqui bastante. Pode deixar os dois dentes lá dentro. E aí a gente joga o vinho branco que a gente tem dentro dessa panelinha. Agora sim a gente vai levar para o fogão. Vinho branco no fogo. Quando começam a levantar as primeiras bolinhas, aí está na hora da gente começar a botar o queijo. Lembrando que o fogo tem que estar sempre baixo. Durante todo o processo, o fogo vai estar baixinho, bem baixinho. E aí a gente começa, quando começarem as primeiras bolinhas no vinho branco, a gente começa a botar o queijo, mas a gente também coloca esse queijo bem pouquinho, bem aos pouquinhos. E vai mexendo. Vai colocando de pouco em pouco e vai mexendo. Por que a gente tem que colocar de pouco em pouco e ir mexendo sempre? E isso é fundamental. Para a gordura do queijo não se separar dele. Assim você vai garantir uma cremosidade e uma textura muito melhor para essa sua pasta, para esse seu creme de queijo aqui, esse blend de queijo. Depois que a gente derreteu tudo, a gente vai jogar aqui o nosso amido de milho e ficar mexendo aqui por mais uns dois minutinhos, sempre em fogo baixo. Qual é a vantagem de colocar esse amido de milho aqui? Ele vai ajudar, vai ser mais aí um aditivo para ajudar a gordura a não se separar do queijo. Então ele vai ajudar que a sua cremosidade fique garantida aí nesse prato. Depois de dois minutos mexendo, a gente pode levar direto para a mesa para o rixô que a gente montou lá. A textura está aí no ponto que eu queria. Olha só, está bem cremoso. Nossa, que delícia. Agora é ir para a mesa, para a parte boa que é comer. Olha só, está bem cremoso. Olha só, está bem cremoso.